Uma motinha aqui cerimônia Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Pra gente andar pra todo lugar que a gente anda é assim de moto Vamos lá. Vamos lá.